Ainda falando de parlamentares de direita do estado do Ceará, acabei de falar do Yuri do Paredão, um traidor, vou falar de um novato também. Não é novo, é um coroa, mas é novato na política. Alcides Fernandes. Quem é? É o vulgo pai do André Fernandes. E tem gente que diz que eu pego no pé do André Fernandes. Eu não pego no pé do André Fernandes, eu só estou vendo aquilo que está diante dos meus olhos, meu amigo. Não precisa ser gênio. Tem gente que fica com raiva. Olha, é porque você não gosta do André. É, eu nem tenho obrigação de gostar, nem de desgostar. É porque eu vejo no André a foto, o retrato da hipocrisia. Grita demais, esbraveja demais. Mas age de menos. Entrou na política como um azarão, foi bem votado para deputado estadual, foi para a federal e fez logo aquilo que todo mundo faz. Começou a pendurar a família. Já meteu o pai para a estadual. O gabinete dele em Brasília, só o que tem é parente. O do pai dele embaixo, só o que tem é parente. Ou agregado ou amigo. E aí, o pai dele agora, depois de ter votado no candidato do Camilo para a presidente da Assembleia, agora defende a criação de mais uma secretaria no governo do estado do Ceará. Isso mesmo. O pai do André Fernandes votou no Evandro Leitão, a presidente da Assembleia, o candidato do Camilo. E agora defende a criação de mais uma secretaria no governo do Elmano, do PT. Cansei de dizer a vocês. Dê tempo ao tempo e vocês vão ver o óbvio. Tem a fala do pai do André Fernandes aí. Vocês vão ouvir. Escutem o que disse o pai do André Fernandes, o Alcides Fernandes. Aí como é fraco e despreparado também, hein? Além de fraco e despreparado, comunga com as ações do PT. Meu Deus. Vamos lá, vamos ouvir. Pastor Alcides Fernandes. Pessoas chegaram para mim no meu gabinete e disseram Pastor, viu, Reginaldo? Pastor, crie uma secretaria em defesa dos povos religiosos. O senhor vai ganhar vez. Não. Então, eu pensei, pausei nos meus pensamentos. Boa a opção que o colega me lançou. Entretanto, quem é que vai gerir? Quem é que vai ficar com esta pasta? Eis a preocupação. Seria mais uma secretaria de defesa dos povos religiosos para ganhar status? Não, eu não estou correndo atrás de status. Vamos pensar também, tá bom, papo? Vamos pensar também nos jumentos, nos cavalos. Nessa semana eu encontrei um cavalo rei pangaré. Uma carreta em tempo barroa nele. É bem lesadão. Eu parei assim, fiquei tangendo o bicho para as carretas no bateleiro. A gente tem que pensar também no chumento. Então, é defesa de todos os animais. Então, ali eu estava orando pelo cachorrinho da minha filha de Cíntia. Para ele ficar, eu digo, meu Deus, como eu estou sem graça para isso? Mas a gente tem que, porque ali aquelas pessoas adotam como filho, presidente. Ali é um filho. Então, vou votar sim, até pelo meu sentimento. Porque os animais, e eu tenho vizinhos meus que criam animais, além dessa ali do elevador, eles ficam falando o nome dos bichos. Tem deles que chegam em casa, ao invés de gritar pelo nome do filho, chama o cachorro, é o gato. E eles chamam até de papai chegou. Papai chegou! Aí você é um cachorro com um rabadinho se balançando lá e tal. Despreza os filhos para amar. Então, é carinho. Eles amam. Então, eu estou aqui para votar. É mexeu com o meu coração. É sentimento da gente, né? O André disse, pai, vota sim. Defesa dos animais está conosco. Deus abençoe vocês. Ah, rapaz, ainda teve o aval do André, viu? Viu que o pai, o pai dele entregou o jogo. Ele disse, pai, vote sim. Ei, não precisa criar secretaria para defender animal, não, viu? Isso daí é pilantragem, isso é picaretagem, é mais secretaria para pendurar a companheirada. E o André Fernandes e o Alcides Fernandes estão ajudando o PT a pendurar a companheirada. Parabéns, Alcides, parabéns, André Fernandes. Espero que dessa vez o povo entenda o que eu estou dizendo, viu? Que o povo abra o olho e pare de defender político, seja de esquerda ou seja de direita. É o nosso dinheiro, pessoal, que está indo para o ralo, está indo para o lixo. Porra, mais de 35 secretarias no Estado. É mais dinheiro no mato. E aí, agora, tudo que o PT bota, o Alcides Fernandes e o André Fernandes votam a favor. É uma decepção atrás da outra, né? Aí lá em Brasília eu fiquei gritando, não sei o quê, e os bestas tudo acreditando. André Fernandes nunca me enganou. Nunca! Nunca! Acredite nele, quem quiser. Acredite!